Sente o grave do Mega Batidão Oficial Faz, 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 zoma do titi, faz, zoma do titi Ei, caralho Puta que pariu, tá pegando fogo Puta que pariu, tá pegando fogo Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Puta que pariu, o baile tá pegando fogo Puta que pariu, o baile tá pegando fogo Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Minha ex me mandou embora, tô solteira agora Uma noite com ela, no momento é o que importa Minha ex me mandou embora, tô solteira agora Uma noite com ela, no momento é o que importa Puta que pariu, tá pegando fogo Puta que pariu, tá pegando fogo Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Puta que pariu, o baile tá pegando fogo Puta que pariu, o baile tá pegando fogo Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Mais, 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 zoma do titi Mais, zoma do titi E caralho 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 Obrigado.